Salve moçada beleza, sejam todos muito bem vindos, é uma grande alegria e satisfação Vamos encontrarmos aqui, foto do Literal Memes, tiraram mais um conto aí do urubês, mais um conto trágico, se não cômico, chamado Polisversa Vamos lá então, moçada, coloquei ali pra vocês o Cid, cara, o Cid, você conhece muito bem o Cid lá da El do Gelo, que El do Gelo o que, cara, tá louco? Cid Phillips, né, o nosso poderosíssimo Toy Story, cara, um filme clássico aí, maravilhoso, que esse cara era terrível contra os brinquedos Vamos então, conhecemos essa história, partiu Polisversa Aqui, vamos lá, FOP Aê Duas dezesseis filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou o caçula, o mais terrível, cara E ele tinha pretensão pra ser médico, como é que o pai achou essa vocação do filho? Simples Ele viu o filho dissecando um passarinho vivo Não, pera aí, FOP Como é que você vai dissecar um animal vivo? Sim, cara Ele pegou o passarinho e abriu ali com a faca, foi cortando o passarinho e se mexendo E o pai contando pra mulher assim, eu descobri a vocação do Nico Ele tava dissecando o passarinho, coisa mais linda Ele vai ser médico, doutor Ah, velho, e a mulher falou, o que? Nico! Como é que você pode deixar esse cara fazer uma babadeza dessa? Não, o cara vai ser médico, deixar, deixar Enfim, a mãe não deixou, né? E o cara fazia escondido E o cara fazia escondido? Cara, depenava mosca, galinha, destruia brinquedo O que você imaginar? O quarto do cara era só peça destruída de brinquedo e pé de bicho e tudo mais Era uma desgraça Os animais, cães e gatos, farejavam de longe e saíram correndo, tudo viu? O peste chegando Bem, outro já foi, fez medicina, estudou lá fora, voltou para a cidadezinha E chegou aqui e ficou, putz, cara, o que vem fazendo esse mato, né? Esse lugar aqui, ó, pocilga, ó Mandava carta pros colegas Cara, não tem nem como eu ter lucro aqui Só gente pobre, né? Uma meia dúzia de ricaço aqui Que malmente fica doente, esse povo do campo aqui, cara E o pior, não tem mulher ajeitada nesse lugar, cara As únicas mulheres que tem aqui não sabem conversar com a gente Uma porcaria Como eu tenho saudade dessas noitadas que eu passava com vocês Da minha Ivone amada Ah, que saudade eu tenho Da minha vida boelha E agora eu tô aqui, nesse fundo de mato Doutorzinho, né? Que saudade Exclamava assim Ah, Paris Gente, vamos lá então Entre os médicos de Itaoca, mais uma vez Da de Fictícia e de Monteiro, tá? Eles todos chamavam o doutor Inácio Perdão, o Nico De péssimo Péssimo doutor Como é que pode? Faculdade de medicina não ensina mais nada Ah, ok, beleza, beleza E aí, cara, vem a situação O pai orgulhava-se e tal Até que um dia Cara, aconteceu uma coisa terrível O Major Medanha Ficou doente, cara E a mulher, muito preocupada com a saúde do Major Falou, vamos chamar o médico tal Ele, não Aquele é o safado, não Vamos chamar o médico tal Não, aquele é o jaguário Ela falou assim Que chama então Não, chama lá o Nico Filho Nossa A mulher falou assim Não, aquele é safado Aquele é tranquilo Ele, não Chama, aquele é lá Vai saber bem o que é o que é o que é E foi, cara Começou a consulta Beleza? É grave, doutor? Ah, rapaz Você tem uma Flegmazia hepática neural O cara, nossa Tem essas coisas enormes Modernas O que é isso aí? É grave? Ele, não Seria grave Se você tivesse contratado Esses médicos aí da vila Mas se você contratou a mim Eu tive Todo o conhecimento No Rio de Janeiro Sobre essas coisas Eu sei Doença e tudo mais E eu sei exatamente O que preciso Cara O Nico, velho Pensou o seguinte Olha só Se Eu cobrar barato Se eu curar Esse homem Eu não vou Lucrar muito Se eu Protelar o atendimento Eu vou lucrar muito mais E aí ele começou A dar remédio Para o velho piorar Olha que loucura E o velho começou a piorar E ele consulta E faz consulta E stonks Stonks, tá ligado? Só que deu ruim Do nada O velho ficou bom E aí ele pensou Cara Vem comigo O velho tá bom Se o velho é ser curado O velho me paga 3 contos E eu vivo pro resto Na vida desse lugar horrível Se o velho morrer Eu vou receber Tantos contos E vou com esse dinheiro Para Paris Como assim, professor? Como assim? Se ele morreu Eu ganho mais Sim Se ele morrer Eu faço um testamento Dizendo que gastei Horrores de tratamento Blá, blá, blá Blá, blá, blá E aí os filhos vão pagar Essa bolada pra mim Óbvio Agora se ele ficar vivo Eu vou dar aqui um trocadinho Eu vou vir pro resto Da vida desse lugar Fechado E outra Eu não lembro Matar não é errado Tem que parar com esse preconceito De matar Na morte também é vida É um ciclo sem fim Que nos guiará Olha só que viagem, cara Bem Não há tempo para filosofias Camal na bad Bem O Major Medanha Piorou 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 E morreu Stones, cara Stones E aí veio E aí veio o 35 ponto de réis De todo o gasto Que o médico teve Pra tentar curar Essa Essa terrível doença Que nada vem Bem Pois bem Isto aqui que é vida Que cidade Que povo Que civilização Vou geralmente A Subom Ouvir as lições Do Grande Doiã E opero em três hospitais Voltarei Não sei quando Fico porcado Entre os 35 pontos Que eu comprei Da Consumo do Major E mais Se o senhor Meu pai Resolver me ajudar No aperfeiçoamento Dos meus estudos Resumindo, cara Ele pegou o dinheiro do véio Foi pra Paris E mandou uma carta Pedindo dinheiro pro pai Véio, tá ligado? E o pai todo orgulhoso Olha, meu filho Vai pra Subom Meu filho tem palestra Com o Doiã Trabalha em três hospitais Mentira, cara Ele morava no apartamento Da Ivone E os três hospitais São três bares Três cabarets Que ele frequentava Não obstante O pai todo Cheio de orgulho Mostrava a carta Pra despertar A inveja Dos seus colegas E assim Ele só se lamentava Por aí sua esposa Não ter visto O grande homem Que Nico se tornou Cara Que final trágico Que pai Tombo, né? Que filho jaguara E situação horrível Beleza? Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal E já eras Beleza, moçada? Muito obrigado Pessoal, atenção Que foi dispensada Até os próximos encontros Se nos for emitido Tchau, povo E até Tchau, povo Tchau, povo Tchau, povo Tchau, povo